Quando a tempestade passar, as estradas se amansarem e formos sobreviventes de um naufrágio coletivo, com o coração choroso e o destino abençoado, nós nos sentiremos bem-aventurados só por estarmos vivos. E nós daremos um abraço ao primeiro desconhecido e elogiaremos a sorte de manter um amigo. E aí nós vamos lembrar tudo aquilo que perdemos e de uma vez aprenderemos tudo o que não aprendemos. Nós entenderemos o quão frágeis somos e o que significa estarmos vivos. Vamos sentir empatia por quem está e por quem se foi. E tudo será milagre, e tudo será um legado, e a vida que ganhamos será respeitada quando a tempestade passar. Que tudo nos torne melhores, como você sonhou quando a tempestade passar. E aí E aí E aí